Maria Mãe do céu roga por nós Maria Mãe do céu intercede por nós Maria Mãe do céu roga por nós Maria Mãe do céu intercede por nós O exemplo de vida nos deu obedi-se a Deus e ao Senhor o sofrimento de uma mãe incomparável foi o seu amor Maria Mãe do céu roga por nós Maria Mãe do céu intercede por nós Maria Mãe do céu roga por nós Maria Mãe do céu intercede por nós intercede por nós Oh, yeah! Mãe do céu 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 Maria Mãe do céu roga por nós roga por nós Maria Mãe do céu intercede por nós intercede por nós intercede por nós Música Música